Vai João Vai, vai, a frente volta Isso Vai atrás dele, vai atrás dele Boa Mais dois pra cada um, vai Não precisa esperar a pitar não, vai Segue ele, Guilherme De lado agora De lado Vem, vem, espera a pitar não Bora João, vem que ele vem atrás Vai, vai atrás dele Polo Pelo 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 Então Tchau, tchau.